As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em 2018, o mercado de trabalho criou mais de 529 mil empregos com carteira assinada. Esse é o primeiro resultado positivo desde 2013, quando o número foi de 1.138.000 novos empregos. Na empresa em que o Raoni trabalha, o aumento das contratações começou já nos primeiros dias de 2019. É hora das pessoas procurarem melhores colocações, pensarem um pouco nas capacitações que elas já têm e realmente tentar buscar a tão famosa vaga de emprego agora em 2019. No ano passado, a região centro-oeste criou 66 mil novas vagas e ocupa a quarta posição no ranking. Antes, aparecem as regiões sudeste, nordeste e norte. Mesmo assim, os números trazem esperança para os goianos. É um ponto muito positivo porque reforça a confiança dos empregados e das próprias empresas que acabam contratando mais pessoas e elas, com a confiança que vai ter emprego e renda no final do mês, acabam consumindo mais. O setor de serviços foi o que mais gerou o trabalho. Foram 398 mil contratações com carteira assinada. Em seguida, o comércio, com 102 mil empregos. Em terceiro lugar, a construção civil, que abriu quase 18 mil novas vagas. Mara Rúbia foi contratada no final do ano passado. Ela é formada em administração, mas vai trabalhar como consultora comercial de uma empresa de segurança. Trabalho é um sustento, a gente tira o sustento do trabalho, as brincadeiras também, momentos de diversão. Então, trabalhar é essencial para o ser humano. O governo federal espera que o número de contratações formais aumente ainda mais com a consolidação da nova lei trabalhista, em que empregados podem trabalhar e receber por horas ou dias. O especialista em gestão de pessoas diz que em Goiás, isso ainda pode demorar para acontecer. O intermitente ainda não é uma realidade muito grande aqui em Goiânia. Eu acredito que na medida em que os empresários perceberem qual é a vantagem nisso para eles, e as pessoas também que gostam desse tipo de trabalho, perceberem que mesmo perdendo um pouco do valor da remuneração, tem uma garantia um pouco a mais, eu acredito que a partir do momento que os dois começarem a conversar sobre esse assunto, vai acabar pegando sim. Com os novos empregos, a economia cresce, mas é preciso manter os pés no chão. Antes de sair gastando de forma desenfreada, fazer todo um planejamento, o que ela tem já de dívidas, por exemplo, pensar se ela deve primeiro pagar essas dívidas, para depois fazer novas aquisições.